Você sabe o que é pontilismo? É a arte de pintar com pontinhos e é isso que eu vou fazer hoje com vocês. Essa arte surgiu no século XIX na França e nada mais é do que pintar com pontinhos, então bora lá. E essas graph dots da CIS são perfeitas pra isso, porque eu tenho dois tipos de ponto que eu posso fazer usando elas. Deixa um like aqui pra mim porque isso aqui demora muito mais do que eu pensava. Socorro que isso daqui vai demorar muito, mas vai ficar muito lindo. Olha isso. Olha, é demorado, mas é uma delícia fazer pontilismo. Eu tô amando. Pinga, 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 pinga. Gente, isso é muito legal. Sério. Eu não sei nem se eu tô fazendo certo. Comentem aqui se é assim ou tem que ter uma ordem dos pontinhos. Já deixa seu like aqui pra mim pra eu completar toda essa folha com apenas pontilismo. Se você gostou dessa belezinha, corre aqui pro nosso site e temos ela na nossa papelaria online.